Bom, no tutorial de hoje, nós vamos fazer um pendrive bootável da instalação do Windows 10, para quem deseja formatar um computador ou ter um pendrive bootável para a questão de restaurar o Windows em algum momento futuro, quando der algum problema de tela azul ou a questão de restaurar o próprio Windows. Então, para isso, nós vamos precisar de um pendrive de pelo menos 8 GB e realizar os procedimentos a seguir. Temos aqui o nosso pendrive. Vamos espetar ele aqui na leitura. Muito bem. Esperar a leitura. O pendrive já abriu. Vamos verificar se ele tem pelo menos 8 GB. Tem 8 GB, né? E outra coisa que temos que verificar já é onde o Windows está instalado, caso o computador tenha mais de um HD, um HD parcionado, né? No caso aqui, nós temos que o Windows está instalado na unidade C, né? Como entrou aqui? Aqui é o meu computador. É simplesmente vir aqui no meu computador e clicar aqui. Ou em pesquisar e digitar meu computador que entra nessa tela. Então, nós temos aqui o pendrive, né? Se ele estiver com algum conteúdo, tem que formatar ele. É uma coisa simples. É simplesmente clicar com o botão direito, vir em formatar e tem aqui o FAT32.4, restaurar padrões do dispositivo, né? Formatação rápida e iniciar. Ele alerta que vai apagar todos os dados do disco. Você clica em OK. Com a formatação concluída, ele dá o alerta. Você clica em OK. Fechar. Muito bem. Você já tem o pendrive aqui. É a unidade F, né? Então, vamos pegar o executável para instalar o Windows nele. Vamos no Google ou no pesquisador de pesquisa que você tiver preferência. Digita pendrive bootável Windows 10 no navegador e ele vai encontrar aqui o site do suporte Microsoft.com.ptbr, que é em português. Clica nesse site. Ele vai abrir essa tela de criar a mídia de instalação do Windows. Vai te dar como fazer. Você vai escolher o site que você quer. Tem o do Windows 7, 8, 10 e 11. No nosso caso, vamos utilizar o Windows 10, né? E aqui ele vem com algumas informações interessantes. São, inclusive, a unidade de USB que tem que ter pelo menos 8 GB, né? Clicando no ícone do Windows 10, ele vai abrir esse aqui para baixar o Windows 10, né? Você pode atualizar, só que como nós não vamos atualizar, nós vamos formatar. Nós descemos e temos aqui em instalar o Windows 10. Simplesmente clica aqui em baixar a ferramenta, né? Com a ferramenta já baixada, que é esta aqui, nós abrimos ela para executar. Midi Creation Tool. O Windows normalmente dá o alerta da execução de um executável. Clica em sim. O aplicativo normalmente abre já os termos da licença, né? De utilização do Microsoft. Vamos aceitar. Aqui ele vai abrir para você, depois de alguns preparativos, ele vai perguntar se você quer atualizar esse computador, ou se você quer criar uma mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO para outro computador. Então, nós vamos criar uma mídia do pendrive. Vamos avançar. Ele vai perguntar o que você quer, né? Aqui ele está fazendo o português, o Windows 10 e a arquitetura 32 bits. Ele fala já usar as opções recomendadas para esse computador. Como nesse caso particular nós vamos trocar o Windows de 32 bits para 64 bits, então nós vamos desmarcar essa opção, né? De usar as opções recomendadas para esse computador e pedir para instalar uma mídia que permita a instalação da arquitetura do Windows de 64 bits ou de ambas, porque aí você já escolhe o procedimento na hora da instalação. Então, no caso aqui, vamos criar uma para ambas as configurações. Clica em avançar. Ele vai perguntar o que você quer, se é uma unidade flash necessária de pelo menos 8 GB ou um arquivo ISO. Nós vamos na questão do USB. Clica em avançar. Ele já vai perguntar qual é a unidade. Ele já selecionou a nossa unidade F, como a gente viu anteriormente. Clicamos de novo em avançar. E ele vai fazer o procedimento. No caso aqui, ele está baixando o Windows 10, né? Está mostrando o andamento. Então, ele vai baixar direto do site da Microsoft oficial o Windows 10 e já fazer a instalação no próprio pendrive. Então, pausar o vídeo aqui enquanto ele termina esse procedimento. Após o programa fazer o download de todo o Windows, ele passa a criar a mídia em si. Então, ele já está fazendo a instalação do aplicativo dentro do pendrive. Bom, então, depois dele fazer o download e logo em seguida a instalação do Windows, ele vai informar que a unidade flash está pronta. Simplesmente basta clicar em concluir. Ele vai fazer agora a limpeza dos dados que ele baixou no computador e pronto. Estamos aqui com o USB. Fecha. Fecha aqui. Vamos lá no meu computador. Está aqui o pendrive totalmente cheio, né? O pendrive de 8 GB sobrou 252 MB, né? Então, ele está com o executável do Windows aqui. E aí E aí E aí E aí